Bom dia, bom dia galerinha do meu canal, para quem não me conhece, sou Marceline de Manaus, tá bom? Estou passando aqui com vocês para comunicar que hoje não é um dia muito bom, né? Por conta que eu perdi a minha conta do app vizinho, me hackearam, então estou usando a minha conta, estou usando o meu nome para dar golpe nas pessoas, entendeu? Lá no app vizinho. E se tiver alguém aqui que me segue lá também, denunciem a conta, por favor, que não sou eu, tá bom? Não sou eu que estou usando a conta lá. Então já chegou alguns amigos meus de lá do app vizinho e me falou, né? Que essa pessoa está vendendo conteúdo, então é golpe, né? Está se passando por mim, na verdade. E aí eu vou ver o que eu posso fazer hoje. Vou ir na delegacia para fazer um B.O., né? Porque não é certo, a pessoa está usando o meu nome para estar enganando outras pessoas, na verdade. E é isso aí, quem me conhece sabe que eu não sou essa pessoa e logo desconfia que não sou eu, então me hackearam, tá? Me hackearam a minha conta do app vizinho, tá bom? E foi ontem que aconteceu isso, mas tem como descobrir, porque eu tenho o zap dessa pessoa, né? E tem um contato lá, então eu vou levar na delegacia e vou ver o que podem fazer por mim, tá bom? Mas já fica aí esse alerta para quem me segue, para quem me segue lá no app, que não sou eu quem estou lá, né? Que me hackearam, tá bom? Qualquer coisa aí me avisem. Beijos. Beijos.